Sago de coco Coco Me sabe pouco Me sabe pouco Não te dou troco Só tenho nada Empanho o voo E tu nem nada Sago de troco E sago de coco Zero Yeah Stop Yeah Sisho Yeah Puta eu to muito elevado Tua voz não chega aqui O meu rap é coco Não há aqui barras em letras Tu nem vês são berros e um louco Só fiz a minha voz cá fora Pento o teu rouco Juro não vejo a minha hora Já rojo o paropos Bebo que a minha alma chora Refresco o meu corpo E essa baby Ela vem comigo Ela sabe bem Já se mancou que isso é água de coco E sabe-lhe pouco Isso não te dou troco Só tenho nada Apanho o voo E tu nem nada Sago de coco Yeah Sago de coco Só me sai a voz da missa Meu pai deu-me missão Prova e dá lição Se toma soma é uma adição Proma soma é de vadioção Quantos caem é que te avisam São quantos os que caem do Benz Não reto o terço Tô a ver se eu tô a ver se acontece Há conversa com o tempo Não penso muito Só penso que convém Yeah Eu te construí sem Noé Mandar cheia venha que eu tenho pé Danço na chuva até eu virar bumbum Já que eu sou a chama O que apaga que eu rumo Essa água de coco Não te dou troco Só tenho nada Apanho o voo E tu nem nada Sago de coco Boy, sago de coco Sago de coco Sago de coco Eu juro toda cor Sem água de coco Sozinho faço cor So raise your head Yeah, for the line Pray for me Yeah, pray for mine Play that shit Yeah, one more time Alright, beat me The tough line I You so high Me so fine Keep so fine Só and I Obrigado.